Você poderia me emprestar suas calças? Eu acho que não é uma boa ideia. Não? É assim que você me trata? Ah, eu já sei. Vamos trolar o cara pelado. Aí, compadre, você devia sentir vergonha. Você devia... Aí, você é um cara estranho, mas acabou de me ajudar a compor um hit. Então eu acho que eu vou te ajudar. Eu fiz isso?